O Diário Planinauta é parceiro da Liga Magic, o maior site de marketplace de card games do Brasil. Aqui você consegue conferir o preço de diversas cartas avulsas nas melhores e mais confiáveis lojas do mercado. Além disso, você também consegue conferir o preço e condições de produtos selados. E por fim, realizar as compras direto através do site da Liga com total segurança e comodidade. Lembrando que se você utilizar o código promocional Planinauta, sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para a promoção. A cada R$100, você ganha o cupom. Com o código, você dobra. Todos os meses, a Liga Magic realiza diversos sorteios bem legais para vocês. A Commander hoje é um dos meus formatos favoritos de Magic The Gathering e é um dos formatos que mais vem crescendo dentro da comunidade Magic. Não à toa, o Wizards todo ano lança aí diversos produtos novos para a Commander. Acho que talvez seja um dos produtos que ela mais tem lançado coisas no Magic. Só que eu tenho visto na comunidade aí que muita gente tem muitas dúvidas ao montar o seu primeiro Commander ou como melhorar ali basicamente seu Commander. E por isso, eu chamei um cara que eu considero expert. Ele já tem 45 anos de experiência com Magic The Gathering. E tá aqui hoje comigo pra abordar esse assunto. Tudo bom, Elba? Como é que você tá? Olá! Muito obrigado pelo convite, Thiago. Você sabe que eu adoro falar e eu particularmente gosto de falar sobre Commander. Então, muito, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Cara, o prazer é todo meu. Adoro fazer collab. Eu acho que nunca rolou uma collab assim, vídeo... Não desse tipo assim aqui no Diário Planalto. Tem vários vídeos aqui no canal que o Elba aparece, né? Mas essa collab dessa forma, acho que a gente nunca fez. Não dá pra fazer um vídeo junto, não. Essa é a primeira vez. É, então... E, pô, é uma das pessoas que eu mais conheço, mais tempo conheço na comunidade. É um dos meus produtores de conteúdo favoritos aí hoje da comunidade. É uma inspiração, é uma referência pra mim. E fala muito, gosta de falar muito sobre o Commander, né? O Commander hoje é um dos teus focos ali, das bases principais da tua produção de conteúdo, né? Sim, sem sombra de dúvida. Eu jogo... Assim, o Commander é o meu formato favorito, não competitivo. E eu acho que nesses últimos anos e meio, o Magic competitivo tá daquele jeito que você tá ligado melhor do que eu. Tô ligado. Então, é melhor focar no Commander. Só pra gente, antes de começar a pauta principal dessa conversa, né? Até porque, Elba, a galera que assiste o Elba já tá acostumado com vídeos longos. Mas vamos fazer um background aí, né? Tu começou a jogar o Commander desde que foi lançado? Começou um pouquinho depois. Como que foram os teus primeiros passos no Commander? Antes, antes, eu comecei a jogar Commander lá por 2008, 2009. Eu vi uma galera no fórum MTG Salvation. É isso aí, crianças. Antes do Twitter, antes do Discord, os velhos, a gente ia em fórum, que era site dedicado pra um assunto só. A gente ia em MTG Salvation, que era um fórum de Magic, e eu vi uma galera falando desse formato. Eu sempre gostei de Magic e Mesão. Até dia a dia eu publiquei um vídeo sobre Mesão, não Commander, no canal, falando de como era antigamente. E aí, ah, não, vamos jogar Pentagrama. Ah, vamos jogar Secret Partners. Ah, vamos jogar, sei lá, Imperador. O que é que fosse. E aí, quando um formato ficava popular ali na lojinha, a gente montava deck pra ele e beleza. E Commander parecia ser só mais isso, tá ligado? Mais uma ideia. Ah, legal jogar assim. Parece divertido, parece interessante. E aí, eu montei um deck de Slobad, como ninguém mais conhecia, eu montei mais, sei lá, montei um Kuro, montei uma Joira, montei meia dúzia de Comandante com o que eu tinha na época. Aham. Aí, a primeira vez, eu levei, levei mais três, acho que foi o meu Slobad, um Kuro, uma Joira e um Ascundegson. Aí, eu levei pra loja, pra galera, pra emprestar deck, pra galera, pra jogar uma partida. Ah, é assim que joga, faz assim, assim, assado, essas são as regras. Aí, na semana seguinte, a galera já tinha montado o seu próprio deck. Aham. Só que aí, meio que o Commander era uma forma multiplayer que jogava ali na lojinha, na magazine que eu ia, que eu ia sempre e tal. Aham. Com o passar do tempo, ele foi, fica, tipo, a primeira vez que eu fui em outra loja e tinha gente jogando Commander, eu fiquei, caralho, mano, que louco, que da hora isso, pô, tem mais gente que joga assim. Aí, quando saiu o Commander da Wizards 2011, pô, aí, nossa, vários reprints, facilitou pra caramba, nossa, olha esse terreno louco aqui, essa torre de comando, mó da hora. E aí, daí, foi só popularizando, né? Então, tô sempre jogando e montando deck e batendo pino. Aham. Então, uma das coisas que eu acho muito bacana, né, como eu falei, é o Wizards ter lançado muitos produtos de Commander novos. Eles, lá, tem a coleção, aquela coleção maiorzona que eles lançam uma vez por ano, agora, parece que tá até lançando um pouco mais. Tem agora os Commanderzinhos menores, né, que são um pouco mais baratos, né, não são tão fortes assim, a gente vê que tem um Power Level menor. Mas me parece que, ao longo dos últimos anos, a Wizards tá melhorando bastante nessa montagem desses pré-montados de Commander. Tu sente isso também ou não? Não, é porque eu não peguei o começo, né, dessa época, o meu é mais recente. Olha, eu sou da opinião, eu sei que a minha opinião sobre isso é impopular, mas eu tenho a opinião que todos os Commanderzinhos pré-construídos são razoavelmente equilibrados entre si. E deixa eu explicar, o que faz com que eles sejam razoavelmente equilibrados entre si, é que nenhum deles tem uma base de mana já 100% tunada. Nenhum deles tem o ramp que precisava ter. Nenhum deles tem tanta remoção, tanto boardwap quanto podia... Tipo, todos eles são igualmente decks que têm uma ideia e tá ali na metade do caminho. Então, eu acho que eles conseguiram manter esse padrão de qualidade. Tem muito pouco deck pré-construído que eu olho e falo, nossa, esse deck aqui tá perfeito. Afinal de contas, eles não querem vender deck perfeito, eles querem que você compre mais perto depois, né? E da mesma forma, também não tem nenhum deck que eu olho e falo, nossa, esse deck é um lixo, não tem como jogar com isso, não presta de nada. Eu sou da opinião que desde 2011, com cartas diferentes que lançaram, e beleza, tem mecânica mais forte, mais fraca, você gosta mais, você gosta menos. Mas eu acho que se você pegar uma mesa de quatro decks pré-construído, vai estar a jogo. Até pode alguém falar, ah não, mas o cara que tá dirigindo a Markov vai ganhar. Ah, não sei, porque se os outros três sabem disso, quero ver ele segurar o tranco, tá ligado? Exatamente, quero ver ele segurar todos os três batendo nele, né? Exato, se você saber, ah não, porque ele tá de Markov, ele é o deck mais árvore que tem aqui. Então tá bom, dá ali porrada de cima e abaixo da escada, vamos ver se ele aguenta três turnos. Exatamente. Agora, dito isso, você acha que hoje o Commander pré-montado, ele é o produto mais indicado pra quem tá querendo começar a jogar Commander? Pra quem tá querendo começar a jogar Commander? Sim, certamente, retumbantemente, pra quem tá querendo começar a jogar Magic? Não, 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 não. Essa é uma distinção importante. Porque o Commander, ele foi feito pra ser uma forma particularmente complexa de jogar Magic. Sim, sim. Então ele tem muita regra, tipo, Magic não é um jogo simples. Na forma mais simples de jogar Magic, jogando com dois decks pré-montado, pré-construído, Magic não é um jogo particularmente simples. Commander vai triplicar isso. Só por você ter mais oponentes na mesa, mais gente jogando, mais habilidades que não necessariamente foram feitas pra trabalhar uma com outra, eu acho que ele é uma má forma, não tô dizendo que é impossível você começar a jogar Magic pelo Commander, eu tô dizendo que eu nunca recomendo. Agora, pra quem tá começando no Commander, vira e mexe, vem uma galera falando no canal, e pra quem não sabe, eu faço análise de deck de Commander toda terça-feira, já faz dois anos que eu, toda terça-feira, eu tô analisando quatro decks por noite terça-feira. E vira e mexe, aparece uma galera falando, Elba, por que que você... É muito caro 200 reais num Commander, não dá pra montar um Commander mais barato do que isso? Porra, dá. Dá, eu já vi deck de 60 reais, 70 reais, deck de 50 reais. Existe. Mas o cara que monta um deck de 50 ou 60 reais, ele conhece muita carta. Sim. Não é quem tá chegando agora que sabe as 300 cartas que saíram na última coleção, não, o cara sabe as cartas, o que torna a carta cara é a quantidade de gente que quer a carta. O que faz a galera querer a carta é simplesmente conhecer a carta. Então, o sujeito que conhece as cartas, aí conhece as cartas que ninguém usa, sabe por que que ninguém usa, e das que ninguém usa, ele fala, puta, essa, essa e essa atendem os meus propósitos, então eu vou aqui montar um deck. Então sim, é possível você montar um deck mais barato e mais forte que um pré-construído. Mas se você tem o conhecimento necessário pra fazer isso, eu não diria que você é um novato no Commander. Sim. O cara que tá chegando agora, ou eu joguei muito Arena, eu sei como é esse jogo, achei legal, adoro o Brawl no Arena, agora eu queria jogar Commander. Por onde eu começo? Compra um pré-montado, que você vai ter um nível... O valor, pelo custo, ainda que não seja o melhor possível, ele é bom e prático. A praticidade compensa o fato de que, puta, vou pagar... Um Commander hoje em dia tá o quê? 250 reais, 220 reais? É. Porque Commander são 100 cartas, né? Se você for... Às vezes a galera esquece disso. Se você for montar o seu deck de Commander com 40 terreno básico e 60 cartas de 5 reais, você já deu 300 contas. Exatamente, exatamente. E também a gente tem que levar em consideração que se você compra o seu primeiro Commander, como você falou, obviamente tem o seu custo e a entrega dele, mas normalmente, pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Meus primeiros Commanders, eu só desfiz eles, meus primeiros pré-montados, né? Eu só desfiz eles e... Ou troquei a maioria das cartas que eu não queria na minha coleção, ou simplesmente guardei. Mas fiquei com as famosas Staples, né? Que eu gosto muito de brincar aqui no canal, né? Porque eu sou... Eu sou a favor do Commander casual, daquele que não importa o que você queira fazer, a ideia louca que você queira, você pode fazer. O Commander é pra isso. Mas eu também tenho o pensamento de que se é um formato, e é um formato que é muito jogado, e que muitas pessoas querem algumas cartas específicas pra ele, ele vai ter suas Staples também, que é a Torre do Comandante, o Sol Ring, o Sinete Arcana, etc, etc, etc. Então, como a Wizard sempre lança essas bases aí de cards, né? Em quase todos os Commanders pré-montados que ela faz, você acaba tendo ali, por exemplo, em joelho do meu Commander pré-montado, eu tenho aqui umas 10, 15, 20 cartas que eu posso utilizar como base pra outro Comandante ou outros Commanders, né? E tamo aí, né? É isso, né? E antes que me chamem de hipócrita, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de usar Staples em Commander. Não, mas é diferente o conceito. Você não gosta de usar... Mas é exatamente isso que tá. De novo, pra quem tá começando, é muito legal o cara ter a Torre de Comando, o Sol Ring, o Sinete Arcana, e isso vai em todos os Commanders dele. Mas o Commander dele, na verdade, não tem 100 cartas, tem 97. É, mas se o cara tá começando, isso é uma coisa boa. É meio ridículo quando eu... Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tô aqui com 5.600 cartas na minha pool de Commander e eu dei aqui desmontado, fica, ah, não, pô, mas... Eu preciso botar Manacrypt em todos os Commanders. Sabe, é diferente... O cara que tem um Commander vai desmontar o Commander e montar o outro, porque ele tá começando no formato, é legal ele ter essas cartas pra montar em cima delas, partir delas. É diferente do cara que tá montando o seu 15º Commander e em todos os 15 usa a mesma carta. Sim. Essa é uma diferença importante. Então, hábito, eu concordo com você. Os Commanders pré-montados, eles têm uma base. E foi o que eu falei. Eles não têm uma base de mana pronta, mas eles têm uma base de mana. Eles não têm todas as pedras de mana e todos os ramps, mas eles têm pedra de mana, eles têm ramp. E muito raramente são tão ruins que não serve. É por isso que eu falo pra galera a respeito de Commander pré-montado. Ah, é, mas qual que é o melhor Commander pré-montado que eu pego? Brother, vai na loja e olha o que você for com a cara. É, pra quem não conhece nada, não adianta, né? Tipo, você dá uma... Imagina que louco se eu falo, nossa, não, o melhor Commander que tem é o Commander do Gave. Ele saiu em 2011. Foi reimpresso, acho que em 2019, no Commander Anthology, se não me engano. Aí o cara, em 2021, vai chegar na loja e eu quero o Commander do Gave. Tá bom, é 700 reais. Porque é um deck de 10 anos atrás, lacrado. Caso a loja tenha... Caso tenha, né, exato. Caso tenha, 700 conto. Porque é um Commander mó velho, produto de 10 anos atrás, lacrado. Aí o moleque vai lá, pega, abre, joga e fala Puta, achei meio merda, não gosto de difícil. Não gosto de difícil, nem de marcador mais um, mais um. Que bosta. Triste. É, não adianta. Não, Markov, Markov é forte pra caramba. É o mais forte que tem. Aí o moleque vai lá, ele paga... Eu sei que ainda existe o Commander de Markov, lacrado. E eu também sei que tá mais perto de mil reais do que do 140 que era quando lançou. Sim. Aí o moleque vai lá, porra, paga em mil, milão no Markov. Pô, ele é preto, vermelho e branco. Aí ele vai sentar e fala, nossa, preto, vermelho e branco deve ser da hora. Deve ser mó controlador, com várias cóleras de Deus. Não, não é assim que o deck é. Você jogou dinheiro fora. Então não acho que eu seja... Não acho que existe isso de você procurar o melhor Commander pré-montado. Não, brother. Vai na loja, vê o que tem e pega um lá. Vai pagar uns 150, 200 reais. E vai ter um Commander que, normalmente, vai ser alterado ao longo da vida. Sim, e é sobre isso que a gente tem o nosso tema principal, né? Que são esses erros, os principais erros que a gente comete quando a gente não tem muita experiência ainda, na montagem de Commander. Seja essa alteração que a gente faz, né? Comprei o Commander pré-montado e quero melhorar ali um pouquinho o que falta, o que precisa, como eu avalio ele e seja pelo... Ah, tem uma pool de cartas em casa, então tem uma carta lendária aqui que eu quero montar o Commander pra ela. Como que eu vou montar, o que que eu faço pra montar o meu primeiro Commander? Eu vejo que muita gente... A galera lá dos subs, né? Os apoiadores do Diário Planeta Alta, mandaram algumas perguntas. Algumas caíram dentro do mesmo nicho e aí eu resumi elas pra gente abordar. Mas, no geral, eu vejo que pelo menos o principal questionamento das pessoas é sobre o equilíbrio de terreno, né? Eu acho que é um primeiro passo ali você saber quanto que você vai botar. A gente tem algumas pequenas fórmulas pro básico. Eu não sei se você já usou, chegou a usar alguma coisa do tipo. Você usa alguma fórmula? Eu tenho um básico. Se eu não sei nada do Commander... O Commander mágico, místico... Elba, quanto terreno vai num Commander? Se eu não sei nada de nada. Minha resposta é, você vai colocar 36 terrenos e 10 ramps. Quando eu falo ramp, eu falo tanto artefato que gera mana, como cinete arcano, sol ringue, quanto carta que busca terreno, como crescimento... Nossa, você falou crescimento enfriado. Como o Farsic, que os nomes portugueses não escapou agora, ou... Busca longínqua. Busca longínqua, obrigado. Cultivar, alcance do Kodama. Então, somando os artefatos para gera mana e as mágicas de buscar terreno, 10, mais 36 terrenos. Sim. E é importante que o pessoal entenda que isso não é uma ciência exata, né? Isso é um ponto de partida. É por isso que eu disse, se eu não sei nada de nada. Porque se o cara fala, não, mas o meu comandante é o Kuro Senhor do Fosso, que foi um dos primeiros comandantes que eu montei. É um bicho que custa 9 mana e todo turno você tem que pagar 3 ou 4 mana. Aham. Pô, então... E é preto, então não vai ter busca longínqua nem alcance do Kodama. Aham. A Azusa permite fazer 3 terrenos por turno. Pô, a minha Azusa tem 60 terrenos. Meu Deus. Pô, mas é isso que a comandante faz. Sim, sim. A Azusa, terreno, terreno, terreno. Vamos para o outro lado. Meu comandante, eu quero fazer um Latril. Ou um Ezuri. Ou um Riso. Ou qualquer outra coisa que seja um monte de Elfinho. E a carta mais cara do meu deck inteiro vai custar 3. Aham. Pô, então você consegue jogar com 34, 32 terrenos. Sim. Isso é uma coisa que antes do Commander, antes... Nossa, agora eu vou mostrar a idade. 45 anos de Magic. Na época que era difícil você ter lista de deck, tinha muita gente que não gostava de fazer lista. E quando você ia montar o deck, a conta que ela ia fazer é você montar o deck. Se você joga uma vez com o deck e não veio terreno, você não sabe se tem pouco terreno. Você jogou uma vez, como você vai saber? Sim. Então você montava o deck, você jogava 5 partidas. E 5 partidas é 5 vezes melhor de 3. Então você ia entre 10 e 15 partidas com o deck. E aí você fazia mudança. Você anotava, escrevia no papel. Tirei essa carta, tirei essa, essa e essa. Coloquei essa, essa e essa. Aí você ia jogar mais 5 partidas pra ver como o deck ficou agora. Porque às vezes também... Ô pota, o deck tava com... Como eu falei, isso é antes de Commander, né? O deck tava com 22 terrenos, tava com 24 terrenos, coloquei 26. E continua zicando o land. Pô, pera, mas não é possível. Tá zicando o land? Tá zicando o land é o meu custo que tá muito alto. Tá zicando o land é porque eu não compro carta. É land mesmo o problema? Porque 26 terrenos é um monte de terreno. Aham. Ou fazia o contrário. Nossa, tá flodando o land. Todo jogo eu perco porque eu só compro terreno. Aí eu faço 5 partidas, agora eu boto 18 terrenos. Puta, continua. Boto mais 5 partidas, tô jogando com 16 terrenos. Continua. Pera, será que é isso? Será que é mesmo o terreno a culpa? Então... Seria muito mágico que existisse uma equação. Sim. Você sem precisar jogar um único jogo, você saiba. Nossa, a quantidade de terreno que eu preciso é essa. Não, não tem isso, meu chapa. Ah, é, mas é o maior babaquice isso. Você vai ficar jogando e anotando e calculando. Bom, você não precisa fazer isso. Você pode botar 36 terrenos e foda-se. E joga como Deus quiser. Mas se você quer achar o número certo, exato, calculado, o cálculo é assim. É jogando, tentativa e erro. Você vai jogar vários jogos. Não adianta jogar um jogo ou dois jogos. Porque em um jogo ou dois jogos, você consegue zicalende até o PV zicalende. Sim. É raro. Porque ele é pro player, né? Sim, mas pode acontecer. Ele passar os quatro primeiros turnos, os cinco primeiros draw do jogo ser terreno. E se fodeu, tá ligado? Acontece. Sim. Então, a única forma de você chegar no número exato, perfeito, o fato é que o lance é, o PV não vai jogar com um deck que tem um número errado de terreno. Aham. O que ajuda bastante. Sim. Zicalende, qualquer um pode zicalende. Em um único jogo? Porra. Sim. É. A primeira vez que eu parei de jogar Legacy competitivo, isso era Legacy, deck de 60 cartas. Eu jogava com um deck que chamava 43 land. Ele chamava 43 land, porque das 60 cartas, 43 eram terrenos. Aí eu cheguei na final do torneio, e eu perdi porque não viam land. Eu abri a mão inicial, eu falei, nossa, eu tô combado, o combo tá na mão. Eu só preciso de um terreno. Nossa. Tem sete cartas, não. Tem 43 terrenos no deck, sete cartas, não land na mão. Eu falei, é só comprar um terreno que eu ganho. Aí eu não comprei, aí eu não comprei, aí depois eu passar três turnos sem jogar, o oponente me matou. Obviamente. Ah, mas então, jogar com 43 terrenos é pouco. Percebe como não faz sentido, não faz o menor sentido? Você tem que jogar várias vezes, e não tem escapatória. Você vai jogar várias vezes, e vai perder um montão de vezes, até chegar no ponto que o deck tá redondinho. Sim. Sim. É, a gente poderia dizer que, então, assim, se você vai montar o seu primeiro deck, ou se você vai melhorar, né, o deck que você tá jogando, se você já tá jogando com deck, você já tem a experiência, né? Se é um pré-montado, provavelmente ele já tá certinho com as lentes, com a quantidade que ele precisa ter. E aí, talvez, dependendo do que você vai colocar, aumentando a curva dele, ou diminuindo a curva dele, você pode pensar em aumentar um pouco essas lentes, ou botar mais ramp, como o Elba falou. Mas acho que a proporção de terrenos no deck é sempre, vai cair sempre dentro disso, né? Você vai partir de um básico, onde você vai ter ali entre 30, na média de 36 terrenos, com mais 10 ramps, seja o mana rocks, ou as pedras de mana, ou os ramps em forma de mágica. Mas você tem que avaliar várias outras coisas. O quão pesada é a curva do seu deck, o quão cedo você quer fazer o seu comandante, tem muito isso também, né, Elba? Então, lá, o meu comandante, ele importa, mas eu não preciso fazer ele na curva, ou eu não quero fazer ele, eu não quero rampar pra fazer ele antes. Eu tenho o Jorne, o meu Jorne custa 3. o meu sonho é fazer ele na 1, né? Mas como eu não quero fazer um deck muito forte, então eu não me importo, eu trabalho pra fazer ele na 2, consistentemente, não na 1. Pois eu vou te contar uma outra história. Acabou de sair agora na agenda de The Forgotten Helms, qual que é o nome do comandante verde, branco e azul? O Bunch? É o Bunch. Tô com ele aqui do meu lado, é? Galéia, galera. Galéia. Vocês estão ligados qual é? Vocês estão ligados qual é? Aham. E aí eu vi uma galera, porque ele vem acho que 38, e eu vi uma galera falando Pô, morro em esse comandante, porque eu faço ele no turno... Tem 14 criaturas no deck inteiro, porque a estratégia do deck é você fazer o comandante encher ele de equipamento e bater. É o famoso Voltron, né? Exatamente, é um Voltron, é um Voltron. Pô, morro em esse deck, porque eu fiz o meu comandante no turno 4, e o oponente matou... O comandante custa 4 mana. O cara fez no turno 4. Sim, mas... Você tinha mana pra counter? Não! Eu fiz ele no turno 4. Agora, coloca-se no lugar do seu oponente. O seu oponente sabe que você está jogando de Voltron. Então ele sabe que você tem poucas criaturas no deck. Aí você foi lá, o gulosão, e assim que possível, botou o comandante na mesa e deixou os terrenos tudo virados. Coloque-se... Aí o seu oponente tem uma passada de criatura na mão. Coloque-se no lugar do seu oponente. Existe algum momento melhor na história do Brasil pra quebrar esse comandante? Não. Então o que eu vou fazer? Você não faz o comandante no turno 4. Você continua... Você tem mana, você não é obrigado a ajudar. É o que o Thiago estava falando, a estratégia importa. Sim. Se você tem um comandante que é importantíssimo que ele sobreviva, você não vai jogar ele quando você tem mana suficiente. Você vai jogar ele quando você tiver numa situação que está seguro. Sim. Os oponentes não têm carta na mão, ou você tem counter na mão, ou os oponentes não... Ou você tem muito mais mana que o oponente, e você consegue baixar de novo o comandante se ele morrer. Sabe? Então cada comandante é um comandante. Isso vai importar porque quando você for olhar a deck de comandante pré-montado, a gente está aqui falando 36 land e 10 ramp, mas tem pré-conde de 34 terrenos, tem pré-conde de 38 terrenos. Eu acho, eu acho, não olhei a lista, não sei de cabeça. Eu lembro do deck do Urdragão vir com quase 40 terrenos. Acho que é por aí mesmo. Mas a porra do Urdragão custa 9 mana, sendo um de cada cor, mas você não colou, tá ligado? É um tribal de bicho do tamanho de um bonde. Sim, é triste. Então eu acho meio terrível e sempre dá errado quando o que é novo no Commander fala, escuta senhor logista, eu quero comprar esse Commander pré-montado e eu já vou comprar aqui mais 3 ou 4 classes que eu vou colocar nele. Tenha calma, jovem. Jogue com o deck. Jogue com o deck para você pegar os traquejos e entender como ele funciona e como ele não funciona. Acho que esse é um ponto de um segundo erro que pessoas inexperientes caem no Commander, né? Que é comprar carta ou então mudar o Commander sem você experimentar, sem você testar, sem você realmente saber. Olha, eu diria, eu chamaria isso de comprar carta ou mudar o Commander porque seus amigos disseram que é bom. Não, não, porra! Todo deck de comando todo deck de comando tem que ter cripto de demanda. Se você não tem cripto de demanda você não tá jogando comando de verdade. Ah, então tá bom. Então eu vou... Puta, fica caro, né? Mas, pô, então eu vou comprar. Você não tá falando que tem que comprar? Tem que colocar. Não! Com uns exemplos aí. Não, você não pode fazer um tribal sem escudo de armas. Não faz o menor sentido fazer um tribal sem escudo de armas. Eu assisti ontem o seu vídeo sobre a top 10 cartas que, né, você... Você não vai em todo tribal. É, que... Eu... 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 Eu retitulei o seu... O seu vídeo na minha cabeça para top 10 cartas superestimadas em tribal. Porque, né... Então... Dos 10 eu só discordei e não completamente de uma que foi o... Ai, meu Deus. O artefato de custo 3 que revela o topo. O... A corneta do arauto? A corneta do arauto. Só porque eu gosto muito dessa carta. Mas, de resto, eu concordei completamente contigo em todas. Ué, a coisa é exatamente essa. E você tá ligado. Qualquer um que joga Commander há mais de uma semana sabe que vai cair do céu maluco falando do seu deck. Nossa. Não, mas nesse deck precisa ter essa carta. Porque se você não tiver com essa carta, você tá jogando errado. Porque se você não tem essa carta, a Polícia Federal vai chutar a porta da sua casa e ficar preso. Porra, não é assim, galera. É... É... Às vezes... Às vezes... O que você fala... Não... Existe um motivo pra galera falar que vale a pena? Existe uma boa chance de que vale a pena? Primeiro joga. Sim. Depois testa. Deck pré-montado, geralmente, eles estão seguindo... Ele tem a sua estratégia primária e aí tem mais umas duas ou três estratégias que são bem mais fracas no deck e ele é feito assim pra... Isso todos, todos, ele é de 2011. Todos eles. Ele é feito assim justamente pra que o sujeito pegue o deck e jogue com o deck e fale, ah, puta, não sabe que eu não gostei tanto dessa estratégia? Mas essa outra coisa que o deck faz eu achei da hora. Vou focar nisso. Ao mesmo tempo você tem uma gordurinha no deck que você pode conseguir tirar. Mas se você é novo, você tá começando no Commander, você ainda não jogou com o deck, a chance de você acidentalmente... Eu acho que uma analogia cabe bem. Eu acho que a chance de você acidentalmente pegar a lata que tá na base da pirâmide ao invés de pegar a lata que tá no topo e derrubar a lata no supermercado inteiro é bem grande. Sim. Saiba o que você tá trocando, testa o deck, espera você achar e encontrar os problemas do deck e aí sim você vai atrás de comprar carta, de trocar, de mexer, de fazer... Principalmente quando é carta cara, né, Elba? Porque assim... Principalmente quando é carta cara. Sejamos sinceros, galera. Eu vou aproveitar até pra meter um jabá aqui no meio dessa conversa, até porque é uma marca que patrocina tanto o Elba quanto a mim. Então, galera, a primeira coisa é a informação. Informação, melhor de tudo. Ah, eu tô... Alguém me indicou essa carta. O que que eu faço? Galera, ao invés de você sair na loja mais próxima de você e ir lá e comprar carta e gastar seu rico dinheirinho aí, seu suado dinheirinho? Primeiro, pesquise. Você pode ir na ligamedic.com.br, pesquisar o preço da carta, dar uma olhada em como é que tá, principalmente se ela tá spikada, né, que é quando ela dá aquele... Ultimamente, muita carta de commander tem subido de preço absurdamente, assim, muito rápido. Então, você tá jogando um jogo casual, você quer só se divertir, e você não tem certeza se aquela carta é uma carta boa, realmente, quanto o seu amigo ou sua amiga falou. Cara, faz um teste, sabe? Chama uma galera pra jogar uma mesa, seja virtual, seja presencial, não sei. Coloca ali, anota num papelzinho lá, cripta de mana, escreve lá, cripta de mana num papelzinho, todo mundo sabe o que faz. Enfia ali na carta que você quer colocar lá no lugar, no shield, e testa, vê quantas vezes essa cripta de mana quando ela veio, quantas vezes ela te ajudou, quantas vezes foi impactante. Porque é o que o Oba falou, você vai lá e o teu amigo fala, cara, você tá jogando comander, todo comander tem que ter cripta de mana, aí você, putz, aí você vai lá, sei lá, gasta seus 500 reais, sei lá quanto, depende da loja que você vai pegar, só a cripta de mana, aí tu botou naquele teu, aí tu botou no, no, no comander, agora que saiu, que o Elba citou o, o Bunch, eu cito o Espe, aí tu botou no Sefres lá, na Sefres. E aí, mano, tipo, o que que o teu deck pré-montado, que foi mais, foi mais barato, foi metade da sua cripta de mana, ganhou com uma cripta de mana, sabe? Ótimo exemplo, o cara vai lá e botou a cripta de mana no pré-montado que não tem sequer uma carta de custo X. Então, então, aí fica expandendo. Exato. Dá pra ter montado, dá pra ter comprado mais dois decks em vez do preço da cripta de mana. É isso, é importante. Isso é absolutamente verdade. Tem o Estacionista das Dockers. Nossa. Ela vinha em deck pré-montado, justifica aí a coceira do Thiago, que eu também tenho, de comprar todo deck pré-montado. Vira e mexe, vem uma surpresa. Ela vinha em deck pré-montado, e hoje é uma carta de 300 reais. No deck que ela vem, vamos supor que você tenha o deck que ela vinha, eu não acho que ela valha 300 contas, tá ligado? Você pagou 200 reais na época. eu hoje recomendaria que se você só tem esse deck, você pega essa única carta e troca por um deck inteiro novo. Sim. E se você tem um deck, vamos supor que você comprou um deck da Sahile, que é um deck de artefato, ou então do Prosper, que tá nas cores até e usa tesouro. Ah não, eu quero então botar o Estacionista das Dockers. Meu irmão, velho, essa carta é mais cara que o seu deck. Assim, longe de mim, dizer que você não pode gastar dinheiro. O dinheiro é seu, não entendo errado, você faz o que você quiser. Mas tem certeza que vale a pena gastar tanto em uma carta só? Será que vai ajudar tanto assim? Outro dia, outro dia eu vi um maluco falando, ah, pô, Mox Diamante ia ficar ótima nesse deck. Pô, Mox Diamante ia ficar ótima nesse deck. É verdade, Mox Diamante ia ficar melhor ainda pagando três meses de condomínio. Com certeza. Ah, bota a mão no Lido Sinistro. Porra, bota o cara, mas é um salário, tá ligado? Eu prefiro pagar todas as minhas contas e comer todos os dias desse mês. É, exatamente. tem um nível aí. Ah, mas então o Elba tá falando mal de quem usa essas cartas. Não, não tô. De repente você é um cara que já jogava Legacy, joga muito tempo e tá entrando no Commander e você já tem essas cartas. Pode ser. Eu ainda diria não coloca a carta direto no Commander só porque ela é cara. Mal negócio. Joga antes, depois avalia o que vale a pena ou não. Exatamente, perfeito. É, cara, um outro, uma outra coisa aqui que eu pensei muito, ela bate um pouco de frente com o nosso conceito de Stepple, mas eu vejo muita gente preferir, dando preferência a pet card, ou seja, a cartas que aquela pessoa tem um carinho a preço muito grande no lugar de cards mais eficientes. E veja bem, quando eu falo sobre isso eu não quero dizer cards caros, porque aí eu concordo completamente com o Elba, eu acho que novamente, o Commander pra mim é o formato mais criativo do Magic, é o formato que mais te dá liberdade pra você fazer o que quiser, desde você montar o Commander mais competitivo possível que combar na 1, até você montar o seu tribal de pôneis, igual a gente montou um dia na live também um tribal de pôneis. Mas, vamos supor, a gente tem duas cartas ali que elas estão o mesmo preço, só que uma ela, sei lá, custa uma a mais ou não faz, ou por exemplo, um é um encantamento outro é uma criatura, a gente sabe que no Commander assim como acho que todos os formatos você ter remoção de criatura é sempre mais comum do que ter remoção de encantamentos, mas a pessoa acaba escolhendo a carta que é o pet card dela, aquela carta favorita. É... Isso não é um pecado, mas a gente pode levar em consideração que isso pode ser um erro de principiante, né? Olha, eu diria exatamente pelo outro lado, eu acho que não é um erro de principiante, eu diria que um erro de principiante é achar que isso é um problema, porque se tem uma forma de você acabar com a diversão do jogo muito rápido, é você se convencer de que você deve jogar com a carta boa ao invés de jogar com a carta que você gosta. Olha, faz sentido. Tipo, ah não, mas eu gosto de lingote de aço negro, porque o meu lingote de aço negro é promo que eu ganhei em 2005 quando a Wizards fazia promoção para a Liga. Aquele promo arena? Exatamente, promo arena, se você jogasse os consecutivos na loja, você ganhava um lingote de aço negro promo. Então eu uso o lingote de aço negro e promo, eu gosto dele. Mas Elba, você tem cripta de mana? Tenho. Você tem mana vault? Tenho. Não, mas aí você está fazendo comparação muito absurda. Aí eu concordo com você plenamente. Mas Tiago, isso continua descendo para todos os níveis. Em 2001, eu tinha um amigo que não jogava Magic, ele colecionava Magic, ele adorava as bestas de investida, então ele comprava a bústia de investida para abrir bestas. Eu gosto de seu amigo, eu gosto de seu amigo. E as cartas que não eram bestas, ele trocava por bestas. Então ele comprava a bústia, ele trocava a carta, ele não jogava Magic. Ele achava o maior chato e cansativo esse negócio de torneio, e tal. E ele nunca jogou. Até que, em 2016 ou 2017, eu acho que eu trombei com ele num GP jogando Commander. Qual que era a tribo do Commander dele, Tiago? Era besta. É claro que era besta. É claro que não, ele gosta... Pera, tem um comandante besta? Mas foda-se, eu acho que era o Seton. Mas os bichos era tudo... Porque o cara... Porque é exatamente isso. O cara falou, puta, mano, então eu posso agora jogar com minha coleção de cartas? Nossa, vou jogar com minha coleção de cartas. Montou o deck e foi. E aí, você acha que... Parece eu jogando de fract. É importante, é importante. Não é que ele montou o melhor deck de bestas possível. Ele montou o deck de bestas com a coleção de bestas que ele montou em investida, com as bestas de investida. Sim, sim, sim. Você acha que ele está jogando com o deck mais competitivo do Magic Fest? Não, com certeza não. Você acha que ele ia ganhar o torneio se fosse naquelas mesas que está valendo o prêmio? Você acha que ele ia ganhar alguma coisa? Olha, dependendo de quem ele sentasse para jogar, talvez. Mas você acha que ele estaria se divertindo mais ou menos se ao invés de jogar com o tribal de bestas que ele montou com as cartas de sua coleção de 2001, ele estivesse jogando com a Tina e Tracius super competitiva de Demonic Consultation com oráculo de taça? Não, isso sem dúvidas, né? É algo que, novamente, eu acho que é um conceito que deveria estar na maioria da cabeça dos jogadores. Deveria estar na cabeça de todo mundo, né? Que é, cara, o Magic, ele é um jogo independente. Inclusive, eu estou falando até do competitivo, tá? O Magic é um jogo que ele foi feito para você jogar ou pelo menos ele cresceu, ele evoluiu para você jogar ele da maneira com que você se identifica. Porque, eu falo isso até em torneio, porque existe um metagame, né, Alba? E, sei lá, ou às vezes, vamos supor, se tiver dois, três decks muito bons no metagame que o cara pode jogar. Os jogadores competitivos, obviamente, vão jogar com aquele que está mais, né, mais bem preparado, mais bem colocado, só que você pode também ter um jogador que vai escolher, olha, eu tenho essas duas estratégias aqui que estão saindo muito bem, eu vou escolher essa aqui, eu prefiro mais do que essa, né, tipo. Eu gosto mais, prefiro. A galera se compara, quando você é um jogador profissional, quando você está ganhando um salário para jogar, aí, beleza, a coisa pode mudar de figura. Aham. Afinal de contas, é aquela mesma diferença de você gostar de jogar videogame e você trabalhar com videogame. Ah, é legal trabalhar com videogame, mas esse é o seu trabalho, você não está aqui para se divertir. Então, não, você está jogando profissionalmente, tá, beleza, você vai escolher então a estratégia que você calculou que é melhor. Se você não está jogando profissionalmente, vai se divertir, cara. O prêmio do torneio provavelmente não paga o seu deck. Sim. Então, vai se divertir. Não, mas tem o outro lado, você também tem que respeitar as pessoas, a gente tem que respeitar as pessoas que se divertem competindo, também tem isso. porque assim, é um dos grandes problemas que eu vejo, por exemplo, da galera que tem preconceito ao Commander Competitivo, que eu não gosto desse nome, eu acho um nome extremamente ruim que deram para esse formato, que é um formato de Power Level alto, o Power Level mais alto de Commander, mas você, eu vejo que muita gente tem preconceito com a galera que joga o Commander Competitivo, porque não entende que a diversão da galera que está jogando ali aquele mesão de quatro pessoas é ganhar o mais rápido possível o amiguinho. Exato, e eu também falo disso, não tem nada, cara, se você encontrar mais três pessoas que topem a ideia, você pode colocar um as de copas como seu comandante, e o seu amigo bota o Dragão Negro de Olhos Azuis, e o outro camarada bota um Pikachu Promo. Dane-se, divirta-se. A gente precisa fazer uma hora do mesão dessa. só que você tem que achar a galera que top. Se você junta, e isso não é bom, você pega três caras com um deck super tunado, super rápido, que é feito para ganhar no turno três, porque a pira dos caras é acabar o jogo em 20 minutos para eles conseguirem jogar seis jogos em uma hora e meia. E essa é a pira dos caras. Tem três caras desse, e aí vem o quarto cara que está com um Commander Battlecruiser, que Malemar tem remoção, que vai fazer um monte de mano e um bichão do tamanho de um boi. Ninguém vai se divertir nessa mesa. Ninguém vai se divertir, porque o cara que está com o Commander lento não vai conseguir jogar porque os outros três são muito rápidos, e os três que estão muito rápidos vão ficar de puta, a gente está jogando com um jogador a menos, porque esse cara, o deck dele é tão lento que nem conta. Então assim, é ruim para todo mundo. Se é para jogar competitivo, joga competitivo. Se é para jogar casual, joga casual. Se é para jogar temático, que seja temático. Se é para jogar, como for. Agora, e aí voltando ao que você pintou como erro, Thiago, eu acho que agora eu entendi o que você quis dizer com o cara tomar cuidado com o pet card. Não é, não use, tenha ciência. Boa. O exemplo que eu estava dando para o exemplo, eu gosto do meu lingote de aço negro. Eu sei que, de cabeça, eu acho que consigo falar dez cartas melhores que lingote de aço negro. Sim. Não me importa. Eu quero usar meu lingote de aço negro. Esse é o grande toque. Eu tenho ciência que ao usar lingote de aço negro, para falar de carta do preço próximo, quando eu escolho usar lingote de aço negro ao invés de esfera do comandante, eu estou tornando o meu deck pior. Pior para quem? Pior para quê? Ele vai ganhar menos jogos. Tá bom, não é por isso que eu estou aqui. Eu vou me divertir, mas eu gosto mais de jogar com essa carta. Mesma ideia do cara jogando com o deck de besta. Eu tenho certeza absoluta que ele conseguiria montar com a coleção que o cara tem, eu tenho certeza que ele conseguiria montar um deck de goblin, por exemplo, que também tem um monte de carta carinha investida, que seria muito mais forte que o deck de besta dele. Foda-se, ele não está jogando para ser forte, ele tem ciência, plena certeza, que depois de ficar 10 anos colecionando o Magic sem jogar, olha essa, então agora ele quer jogar com as cartas que ele acha da hora. Faz todo sentido. Às vezes ele vai ganhar. É, aquele mesmo, às vezes que ele só faz manda, vai, manda, vai, aí fica todo mundo se batendo, aí no final sobra ele e de alguma forma ele ganha. Exato, aí no fim ele faz um overrun, mas tem mais ciência para todo mundo e mata a mesa inteira de surpresa. Exato. Então, não é errado você usar suas patch cards, só que você tem que ter ciência usando essa carta porque você gosta dela, não porque ela é boa. Isso, perfeito, perfeito. Isso não necessariamente quer dizer que a carta é barata ou cara ou tem... Nossa, nem me fala, nem me fala. Coitada de carta que eu vejo que o pessoal às vezes quer botar em deck groselha pelo tema, pelo flavor, mas que infelizmente por ela essa carta jogar ser muito boa no index, né, mas de power level alto. Ela tá cara, é triste. Eu já te contei que eu comprei minha ilha de Wakiwaki por oito conto. Eu nem sei o que é uma ilha de Wakiwaki. Ilha de Wakiwaki tem esse nome por causa de uma fruta que nasce nela. Tem o formato da cabeça de uma mulher e quando o fruto tá maduro ele faz o barulho Waki. Esse é o flavor text da carta. E eu acho essa carta hilária porque eu fico imaginando, mano, imagina que saco, imagina quando foi a época da fruta Waki que elas caem no chão e a gente vê aquele monte de Wakiwakiwakiwakiwakiz com cara de... E todas as frutas com rostos e formato de cabeça. Deve ser enlouquecedor e eu achei engraçadíssimo e eu peguei a carta porque ela... Aí eu falei, mó carta engraçada é um terreno que não gera mana e você vira pra transformar o poder da criatura voadora em zero. Nossa! Eu peguei por oito reais porque, nossa, mó engraçado e tal. É mó carta velha, é benaís. Nossa, flavor text engraçadão. Hahahaha. Aí outro dia eu vi o preço e tava mil e duzentos reais a carta. Bem vindo ao Magic. É, então, só que a coisa é essa. Não é porque a carta custa 1.200 reais que ela é boa. Sim, clara. Não é uma carta boa. Sim, sim. E eu gosto de usar ela nos decks, de novo, porque é uma carta que eu acho da hora, eu acho engraçada, eu acho divertida. Sim, sim. E aí eu boto no deck e dou risada. Sim. E é um terreno que... Mano, terreno que não gera mana é um negócio muito triste. Sim. E aí eu... Eu coloco no deck qualquer coisa, eu boto no deck zoeira, eu boto no deck de Rosélia. Nossa, o deck... É caro pra caramba, é mais de 1.000 reais. Aí eu falo, não, não, é mais de 1.000 reais por causa de uma carta. Aí o cara tá botando uma carta de 1.000 reais no deck e falando que é Rosélia. Gente, não é porque a carta é cara, porque ele é automaticamente boa. Exato, exato. Você falou esse negócio do terreno que não gera mana, eu lembrei de quando eu descobri também que o Maze of If não gerava mana. Foi jogando, inclusive. Inclusive, ó, eu comprei o Maze of If pro meu comando, botei no comando, ele embaralhei e fui jogar. Na hora que eu tava jogando, eu li a carta ali e vi que não gerava mana. Deixa eu adivinhar, o seu comando é de fractis? Não, não sei. Acho que não era, acho que não era, não. Não, porque aí seria particularmente engraçado, porque no comando é de fractis, assim, cores, até um terreiro que passa mana em color... Ah, não, mas isso aqui não faz mana. Maravilhoso, né? Legal, exatamente. Inclusive, eu ouso dizer, desculpa se eu estiver furando a sua ordem, Tiago, a sua pauta, mas eu acho que esse é outro erro excepcionalmente comum entre iniciantes. Eu ia entrar nisso agora, quais os erros que você vê também, né? Quais que eu não abordei que você também vê. Esse é gritante. O iniciante tem essa tendência a achar que se a carta é cara, ela deve ser boa. Essa correlação automática de uma carta é cara tem que ser boa. Não faz sentido. Se ela não fosse boa, ela não era cara. Sim. E é um erro perigoso, né? Porque volta aquele erro que a gente falou da pessoa ir lá e pegar uma carta sem testar, sem saber, né? Pois é. E aí o cara vai lá e pega uma carta... Não vou nem falar de carta muito, cara. Não vou nem falar de coisa de lista reservada. Não vou nem falar de dual land, de carta que joga legacy vindo dessa parada. Pô, o cara vira e mexe e vê uma carta de lista reservada e aí fala, pô, mano, essa carta é 50 conto. 50 conto eu consigo pagar. Ah, 50 conto não é barato? Mas, pô, deve ser uma boa carta, né? 50 conto o cara não ia comprar. 50 conto na carta se ela fosse uma merda. Claro que ia. A média é que tem um aspecto muito grave. Tem um exemplo... Tem um exemplo muito bom tirado do vídeo que você fez que eu comentei já que é do... das cartas do tribal, né? Por exemplo, um cara que tá jogando de elfos, ele vai lá e compra uma incubadora de ursa. Que porra, tá uma carta cara hoje. A carta é... Ela... Se não me engano, ela custa 2, né? E diminui em 2, não é isso? Ela custa 3 se baixar. Aí você escolhe o tipo de criatura e as criaturas daquele tipo custam 2 a menos. 2 a menos. Então, aí o cara vai botar no deck de elfos e depois ele vê que gastou mais de 100 reais numa carta que não sinergiza tão bem com o deck dele, né? Pois é. Porque aí é exatamente um exemplo no qual a corneta do arauto funcionaria... Que eu também não gosto dela, né? Que eu... Mas funcionaria melhor do que... Pela metade do preço. Exatamente. Ou até mais, porque... Pra quem não entendeu o porquê que é um problema de colocar a incubadora de ursa no deck de elfo. A maioria dos elfos vai custar 1 ou 2 mana. E esse 1 ou 2 mana vai ser verde. Verde. Se for 1 só é verde. Se for 2, vai ser 1 qualquer e 1 verde. aí você pagou uma carta, pagou 120 conto numa carta que reduz o custo em 2 e não tem carta no seu deck pra reduzir o custo em 2. Ou tem 1, 2, sei lá, tipo... Exato. Aí você foi lá e pagou 120 conto na carta. É. Ou então, eu tô fazendo as análises históricas no canal e às vezes a galera vê rara rara meia boca de coleção antiga que é caro. Só por ser rara antiga ela é cara. E aí o cara fala nossa, mano, que louco, vou colocar... Vou colocar... Guerra Justa. É um encantamento de visões que as criaturas brancas ganham pra ser contra o preto e as criaturas pretas ganham pra ser contra o banco. Essa carta nunca foi boa, cara. Não, não, mas eu achei... Assim, aí volta... Mistura um pouquinho que a gente acabou de falar. Você gostou da carta? Você achou da hora? Você curtiu a arte e quer usar por isso? Porra, vai fundo. Mas tem a ciência que é por isso que você tá usando. É o flavor, é a arte, é o tema. Exato, exato. Então, não é porque a carta é cara que ela é boa. Sabe qual é o exemplo brilhante de carta cara que eu vejo a galera colocando no comando e ele chorando? Duas cartas caras que eu vejo a galera colocando no comando e chorando. Nosso amigo Tarmogoyf e nossa amiga Liliana do Véu. Nossa, realmente, realmente. Pô, Tarmogoyf no comando é um dois mano custou sem conto. É isso que ele faz. Não importa. Ah, não, porque ele pode ficar cinco, seis. É, legal. Tudo, sei lá, turno dois de uma coisa muito louca aconteceu. Tu pagou dois e baixou a criatura cinco, seis. E é isso. Numa mesa com quatro pessoas que o pessoal tá tentando, sei lá, te combar, dar global todo turno, sei lá. É assim, se o cinco, seis, se você conseguir fazer o milagre, porque Tarmogoyf cinco, seis é raro até no Legacy. Mas você conseguiu no comando, é beleza. Se o seu oponente tiver ido almoçar e deixado você jogando sozinho, você vai levar oito turno pra matar o oponente. O cara vai almoçar pra voltar e se faltar dois turnos pra você matar ele. Volta dois turnos, aí com seis mano ele baixa um açucuri do Tucuruvi e engole o Tarmogoyf vivo. É uma mossa. Ou Liliana do Véu. Liliana do Véu é triste quando você tem um oponente e esse oponente tem uma Liliana do Véu. É dureza. A não ser que seja um tribal de Lilianas. Aí eu apoio. Olha, pra Commander, pra, veja bem o que eu tô dizendo. Não tô dizendo que você não pode usar. Tô dizendo que custa. Enquanto carta de Commander, não é o Commander que deixa o preço da Liliana o que é, tá ligado? Não. Com o preço da Liliana do Véu, se você tá fazendo seu tribal de Lilianas, com o preço da Liliana do Véu, você consegue, você pega a Liliana do Véu e a Liliana do Neste Hope, eu acho que com o preço das duas... Comprar todas as outras. E pro tribal de Liliana, eu acho que qualquer outra é melhor do que essas duas. Sim, sim, concordo. Mas essas duas são muito fortes, muito, muito fortes no Modern and Legacy. Aham, sim. E é por isso que elas custam o que custam. Sim, sim. E aí o cara fica, ah não, mas se essa carta é 300 contos, ela tem que ser boa. Sim. Tem que ser boa. Obrigatoriamente é boa. Vou botar aqui no meu Monoblack, no meu Intergrid. É, aí o que ela vai fazer no Intergrid, todo turno ela vai ganhar mais um pra todo mundo descartar uma carta. Aí, ó, mó bom isso no Intergrid, é mó jogada boa fazer todo mundo descartar carta todo turno. É, não, a jogada é mó boa. É que tem encantamento de dois reais que faz a mesma coisa, tá ligado? É. E aí, aí, é aquilo, não é porque a carta é cara, porque a carta é boa. Não, mas eu já tinha uma Liliana aqui em casa, então te invito assim, vai fundo, eu gosto muito da Liliana, ela tá me colocando, mas saiba, tem a ciência. É, boa, perfeito, cara, eu acho que, mano, acho que é isso. É, eu tenho certeza que a galera em casa deve estar lembrando a... Uma última, que eu pedi pra galera do meu apoio pra mandar pergunta e veio uma que eu achei muito boa. Manda bala. Se liga nessa, Thiago. Aham. Como não se intimidar com jogadores mais experientes? Caraca, essa é muito boa. Porque essa é uma que sai da brincadeira do Commander, tipo, não faz parte do jogo de Commander, mas faz parte do jogo de Commander. Aham. Eu entendo que pro cara que tá começando, o cara que saiu do Arena, pegou seu primeiro Commander e tá indo numa loja desconhecida, não conhece ninguém, tô aqui. Eu consigo ver isso, o moleque entrando na loja com o deck de Commander pré-montado na mão e vendo aquela... Aquele vucu-vucu com aquela galera, claro, depois da pandemia, né, turma, não vamos fazer merda. Exato. Aquele vucu-vucu com a galera jogando, discutindo, falando alto, batendo na mesa e tal. E... Não tem muito mais o que fazer do que ter cara de pau. Eu acho que em qualquer loja tem... uma quantidade de babaca, mas isso é porque em qualquer grupo de pessoas que você juntar vai ter uma quantidade de babaca. Qualquer 20 pessoas que você juntar vai ter uns babaca no meio. Vai ter pelo menos um. No mínimo um vai ter. Exato, exato. Então, tem um tequinho de tentativa e erro e na verdade eu vou pedir a opinião do meu querido Tiago que veio pra São Paulo há relativamente pouco tempo. Sim. E você meio que fez isso, né, de ir nas lojas novas e descobrir gente nova em lojas. Tem bastante, cara, bastante. Apesar de que nesse momento dos dois anos que eu moro em São Paulo um deles eu fiquei preso dentro de casa. Mas eu senti muito isso desde que eu voltei a jogar Magic, né. Desde que eu voltei a jogar Magic no Rio de Janeiro mesmo eu nunca tinha ido em loja de Magic antes na minha vida. Tipo, eu jogo Magic desde 2000 e pouquinho sei lá, no 2000 e foi visitar a loja de Magic pela primeira vez em 2015. Mas eu senti essa intimidação mesmo fora do Commander mesmo de antes de começar a jogar o Commander. Eu acho que isso que você falou é tudo, sabe. Primeiro, pensa o seguinte se você senta numa mesa de Commander pra jogar com pessoas que jogam sei lá, eu sentei numa mesa com o Elba eu jogo Commander há uma semana e eu sentei pra jogar com o Elba que joga há 45 anos Commander. Cara, pensa na parte positiva você pode ser escurraçado daquela mesa ali tá, tipo assim e quando eu digo escurraçado é, putz seu deck nem tentou, sabe. Tipo, não deu certo, tal. Você, naquela mesa ali você pode tirar muito aprendizado de quem tá jogando com você. se não forem pessoas extremamente babacas como o Elba citou que, convenhamos que assim não é muito difícil de acontecer mas assim dá pra super evitar dá super pra você colar em pessoas às vezes já ir com pessoas que você conhece pra colar em pessoas novas então sei lá tô aí um amigo que eu já conheço o Elba é outra pessoa que eu não conheço mas eu sei que o Elba é muito experiente. Cara, vai com a mente aberta de primeiro se divertir, obviamente e segundo tentar aprender né, tentar aprender eu acho que isso aí já te possibilita eu às vezes sinto isso hoje ainda quando eu vou jogar com amigos só que por exemplo eles trazem um comander que eu sei que é um comander bom sabe então assim por exemplo eu sei que o power level da mesa tá equilibrada mas um deles tá com o comander um pouco mais mais enfim consistente e tal muito caso por exemplo do Markov sempre que eu sento numa mesa com o Markov com o Edgar Markov eu sempre sento meio que tipo assim com o pé atrás com esse comandante porque eu sei que é um comandante super explosivo tem um potencial absurdo né de fazer muita coisa de ganhar muito consistentemente então eu sempre sento com o pé ali atrás e vou observando qual é do jogador será que ele tá realmente com sangue nos olhos pra ganhar o jogo ou será que ele tá pra se divertir eu brinco muito quando o pessoal vem jogar em live comigo eu falo cara às vezes você tá numa mesa que tá até equilibrada mas você saiu com a mão dos sonhos ou você deu uns top techs absurdos você tem duas opções você pode chegar e ganhar o jogo do nada e aí gente todo tipo parabéns pra você a gente vai pra uma próxima mesa ou você tem a opção de tipo tirar uma pessoa e ficar mais meia hora uma hora jogando cara isso não é divertido sabe então você pode sim não é porque você compra uma carta que você tem a carta na mão que você precisa fazer ela principalmente se você tiver participando de uma live alguma coisa assim com amigos e outros produtores de conteúdo então se você tiver na loja dependendo da situação que você esteja às vezes tudo bem vai lá e faz o que você precisa fazer mata o cara e vida que segue mas eu acho que essa coisa de você se intimidar é bobeira cara eu acho que novatos eu acho que podem entrar com um mindset de tentar aprender absorver novas experiências e se divertir do que realmente ficar pensando em ganhar sabe então é engraçado o quanto você é mais político que eu Thiago quando eu quando eu tava começando com Magic competitivo eu tava começando a frequentar loja pra jogar torneio a dica que me deram foi o seguinte você vai perder e essa realmente é a dica porque assim Magic não é um jogo simples não é um jogo fácil e a pessoa que tem mais experiência e tem mais traquejo e tem a pessoa que tem mais experiência e mais carta ela tem uma vantagem sobre você mas não é uma vantagem que é impossível de alcançar sim então se você se você chega pra pensar não porque eu vou ganhar porque eu sou o melhor porque eu sou o Ash Ketchum e eu sei que é a primeira vez que eu jogo mas eu vou jogar aqui com esse cara que joga 10 anos e eu vou jogar melhor que ele não você não vai você vai perder fica de boa tá tudo bem tá tudo bem então ao invés de você ir com a ideia eu vou ganhar porque eu tenho o enigma do milênio e eu sou foda pra caralho não 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 vá com a ideia de ok eu agora vou enfrentar pessoas que entendem mais disso do que eu e elas provavelmente vão ganhar mas aí é o que o Thiago falou o que eu vou aprender nisso e aí você vai aprender estratégia você vai aprender jogada você vai aprender combo você vai aprender erros você vai perceber quantas pessoas pensem aí quando vocês começaram a jogar Magic quantos de vocês não perceberam a cagada que foi não ter feito terreno não ter esperado pra fazer mágica depois de ter atacado quantos já não perderam o bicho porque gastaram todo o mana que tinha pra fazer um bichão que não ia atacar atacaram contra a criatura e perderam a criatura tendo a proteção na mão sim sabe a galera aprende cometendo erro e eu não tô dizendo que você jogar com o cara que joga melhor que você seja um erro é só que olha essa se eu jogo contra alguém que é melhor do que eu eu presumo que eu vou perder não é esse o problema eu não tô aqui pra ganhar eu não pago minhas contas ganhando jogo de Magic é isso é um negócio que se faz pra se divertir então curte o jogo vê a jogada aprende e melhore baseado nisso perfeito principalmente no Commander que é onde eu tenho em mente que o objetivo principal é a diversão então principalmente no Commander e outra Commander e aí vai aquele negócio da complexidade do Commander você pode ser muito macaco muito velho e ainda assim cair em uma maldade nova no Commander cara outro dia eu vi uma que eu fiquei besta você já percebeu Tiago que Opalescência com Onda de Paralaxe faz com que ninguém mais tenha a criatura do jogo Onda de Paralaxe faz o que mesmo? Onda de Paralaxe é um encantamento branco que tem Sumir 5 você pode tirar o marcador de sumiço dela pra exilar a criatura alvo quando Onda de Paralaxe sai de jogo ela volta todas as criaturas que ela exilou pra mesa e Opalescência é um encantamento que faz com que todos os encantamentos virem criatura daí você você manda aquele truquezinho de Oblivion Ring de destruir Oblivion Ring em resposta a ele exilar a criatura pra criatura ficar exilada pra sempre isso então aí você faz isso com Onda de Paralaxe ela tem 5 marcadores com os 4 primeiros você remove a criatura alvo em resposta 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 com o último marcador eu removo a própria Onda de Paralaxe meu Deus a única habilidade que vai ter resolvido é a que removeu a Onda então ela volta pro jogo as outras 4 criaturas ficam exiladas permanentemente nossa nossa e isso é até que eu 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 jogo com Onda de Paralaxe eu geralmente uso Onda de Paralaxe com Stifo e eu usava Onda de Paralaxe e eu usava Opalescência e eu vi o cara fazendo isso e aí fiquei tipo mano pera perdi o jogo claro que perdi o jogo não tinha mais como fazer bicho na mesa mas caralho mano você também não consegue matar a Onda de Paralaxe porque o sujeito pode em resposta você matar a Onda de Paralaxe ele exila a própria Onda de Paralaxe você só consegue exilar a Onda de Paralaxe só consegue matar a Onda de Paralaxe com o Global nossa absurdo então tipo você nunca vai ser a pessoa que sabe tudo de Magic porque ninguém sabe tudo de Magic sempre vai ter alguém que é mais experiente que você e se você for ficar preocupado com o resultado do jogo por que? é só um jogo cara relaxa curte curte o passeio curte a surra e amanhã quem vai estar batendo é você tá suave é isso boa boa cara muito bom esse bate-papo galera que assistiu isso até aqui curtiu esse bate-papo eu vou pedir duas coisas pra vocês pra deixar nos comentários primeiro se vocês tem alguma outra dica sugestão até mesmo pergunta com relação a esse tema que a gente falou abordou hoje sobre erros erros de pessoas pouco experientes não tão experientes assim no comando que vocês querem ou pra vocês ajudarem mesmo talvez a gente não abordou alguma coisa que vocês veem acontecendo muito e vocês querem ajudar ou talvez vocês tenham dúvidas e queiram saber e também sugestões porque eu gostaria muito de convidar o Elba pra participar mais aqui do canal eu tô numa vibe muito de fazer colaboração ultimamente Elba eu nem tenho andado muito animado em produzir conteúdo porque você sabe muito bem que minha onda sempre foi produzir conteúdo em loja em evento e com essa pandemia infelizmente isso acabou me desanimando muito mas como o Commander agora começou a ser uma coisa muito importante pra mim tanto como jogador de Magic como produtor de conteúdo eu quero trazer cada vez mais amigos que também tem essa onda que também curtem muito o Commander e deixo aberto pra galera que quiser algum tema que vocês acham interessante trazer o Elba de novo aqui pra gente conversar com ele e Elba manda 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 uma mensagem final aí pra galera bom pessoal antes de tudo Thiago eu adoraria voltar aqui eu acho mó legal fazer fazer conteúdo com você apesar dessa primeira vez que a gente faz uma collab a gente já discutiu o assunto um milhão de vezes mas a ideia é sempre fazer uma coisa em evento pessoal espero que vocês tenham curtido o vídeo se vocês quiserem me ver falando mais sobre Commander e Commander outras formas de Magic e outras formas de assunto o o o canal é o Fazendo Nerdice e bom eu vou dizer que existe um risco real de eu ficar de olho nos comentários desse vídeo pra ver se eu não faço uma parte 2 de Erros de Comander Erros de Iniciante em Commander pra falar a respeito boa Thiago muito obrigado pelo convite foi um prazer estar aqui o prazer foi todo meu vou deixar os links pra rede social Youtube Twitch tudo do Elba na descrição se você ainda não conhece o canal do Elba siga lá se você veio pelo Elba curtiu esse bate-papo quer ver mais coisa que eu produzo também não esqueça de deixar aquele likezão aí no vídeo se inscrever no canal e é isso tamo junto galera beijo no coração de vocês e até a próxima valeu